Novo camisa 9 para o Goiás, olhando 2025, com a fase horrorosa e também uma Série B que não funcionou, tanto do Galear, do Edu, o Ângelo Rodrigues, o Bender Kulan, a necessidade do Goiás que já está atento, se movimentando no mercado em busca de reforços pontuais para a temporada de 2025. E no vídeo de hoje eu quero separar aqui uma lista, tanto de alguns atletas que já foram especulados aqui no Goiás em outros anos, quanto também de boas alternativas, dando sopa no mercado na bola, alguns jogadores em reta final de contrato, enfim, quero passar essa lista aqui e você pode deixar a sua opinião a respeito do assunto. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like e se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e conferir o Chapa Louco, o melhor lanche de Goiânia é com o Chapa Louco, nosso parceiro aqui do YouTube do Goiás News, localizado na Avenida Quarta Radial, no setor Pedro Lula Vipo, e você pode fazer o seu pedido através do iFood e também pelo delivery próprio, o 6298158555. No Chapa Louco você encontra combos com sanduíche, refrigerante e batata frita por apenas R$ 37,80, e outras alternativas a partir de R$ 24,00 com o nosso parceiro. Além desta mega vantagem, você encontra o espaço físico para receber você e toda a sua família, e com entregas do meio de semana, de domingo à quinta-feira, até uma hora da madrugada. O link do Chapa Louco eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre algumas opções para a camisa nova do Goiás, que não conseguiu encontrar aquele matador nesta temporada. Assim como foi no ano passado, desde a saída do Pedro Raul, o Goiás sofreu bastante com isso. Na minha opinião, um jogador que poderia ser interessante, olhando o ano de 2025 com a realidade de Série B, é o Renato Kaiser. Ele tem contrato lá no Fortaleza até dezembro de 2025. Não faz uma Série A das melhores, até aqui 26 jogos com 5 gols marcados e uma assistência. Não vem sendo titular nas últimas partidas, enfim, intercalando entre titular e reserva. Hoje, com 28 anos, começou bem a temporada vestindo a camisa do Criciúma, 5 gols marcados em 20 aparições, até ser solicitado de volta para o Fortaleza. O Renato Kaiser já foi especulado aqui no Goiás em outros momentos, mas não teve nenhum tipo de proposta oficial, não. Ele jogou no futebol goiano, vestindo a camisa do Atlético. Foi bem lá em 2020, na ocasião ele marcou 10 gols em 16 jogos no começo do Campeonato Goiano e Série A e foi contratado pelo Atlético Paranaense. Em 2018 também ele jogou no Atlético. Foi bem, 7 gols e 2 assistências em 33 jogos. Naquela época, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético que não subiu para a Série A, o Goiás está naquela segunda divisão e teve mais êxito. Pode deixar sua opinião sobre o Kaiser, não é um jogador só para centravante, ele pode jogar como um ponto direito também, um ponto esquerdo, com 1,78m de altura, é 10. Mas nessa função de ser um goleador, um artilheiro, já teve boas fases aqui no Brasil. Assim como o Gustavo Coutinho, o nome mais caro aqui na nossa lista também, pelo menos em termos contratuais, ele foi comprado pelo Sport nessa temporada por 5 milhões de reais e tem um vínculo até dezembro de 2027. Então é um contrato longo lá no esporte. Só que para a Série A, assim, o Coutinho é novo ainda, tem 25 anos de idade, tem muito para desenvolver, mas para a Série A eu acho que ele não será titular vestindo a camisa do esporte. Não faz uma Série B muito boa nessa temporada, 7 gols e 3 assistências em 31 jogos, mas as atuações dele eram ruins, até engatar uma fase melhor, vocês vão se lembrar. Ele perdeu um pênalti no jogo contra o Goiás, entrou ali nos minutos finais, perdeu aquele pênalti, mas voltou a ser titular desde a partida contra o Novo Horizontino e dos últimos 4 jogos marcou 2 gols e deu uma assistência. Apesar desse momento de cerca de 10 jogos que ele ficou sem balançar as redes, agora nessa reta final vem sendo um jogador importante. No ano passado foi o artilheiro da Série B pelo Atlético-ONS, 16 gols em 37 jogos. Esse jogador te chama bastante atenção, já passou também pelo Botafogo de Ribeirão, pelo Botafogo da Paraíba, Portaleza e também no futebol português. Gosto do Gustavo Coutinho, a questão dele é mais o contrato dele, que é muito longo lá no esporte. Se fosse para tirar, teria sim necessitado de uma compensação financeira. O Ailon é mais um daqueles jogadores que sempre estão na Série B e sempre entregam a faixa de 10, 8, 12 gols por temporada. Não é diferente nesse ano. São 14 gols em 48 jogos pelo Ceará, sendo 10 gols na Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará inclusive tem um interesse na sua renovação contratual para o ano que vem. O contrato do Ailon vai somente até dezembro desse ano. Ele mesmo jogou pelo Goiás lá em 2017, não foi tão mal. Ele até começa ali bem o Campeonato Goiânico, mas na temporada em geral ele só marcou 7 gols. Foram 4 na Série B do Campeonato Brasileiro, na época ainda emprestado pelo Internacional. Hoje mais experiente, 32 anos. Conseguiu aí boas campanhas também na Série B. 2022 pelo Ituano, 2023 no Novo Horizontino. 2020 também foi campeão pela Chapecônsi. Pode deixar o seu pitaco sobre o Ailon. Não é um crato, mas é um jogador que volta a dizer. O Goiás precisa ter alguns desses atletas no seu elenco. Que já tem essa experiência recente em Série B. E mesmo não sendo uma sensação, eles conseguem te entregar pelo menos nessa faixa de 10 gols. Para você começar a apostar, é como assegura o bet todos os jogos da Champions League nesse próximo meio de semana. A partir de R$5,00 via PIC, sem burocracia. Vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Você pode montar o seu bilhete com alguns placares. Por exemplo, meu pitaco para essa próxima rodada. Vitória do Bayern contra o Benfica, pagando R$1,25 a cada real apostado. Vitória do Barcelona contra o Estrela Vermelha a R$1,20. E vitória também do Feyenoord contra o Red Bull da Áustria, pagando R$1,57. Outras odds mais difíceis, mais altas também. O empate entre o de Milão e o Arsenal, pagando R$3,13. Vitória do PSG contra o Atlético de Madrid, R$1,77. Essas e todas as outras cotações. Não só nos jogos da Champions League, mas também as partidas do Goiás na Série B do Brasileirão. Você já encontra as cotações também no próximo jogo contra o Guarani. E a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro é com a Seguro Bet que te oferece até 375% de bônus. No valor dos seus três primeiros depósitos. No valor do primeiro você recebe 100%, no segundo 125% e no valor do terceiro depósito 150%. Só a Seguro Bet oferece isso para você. Link no primeiro comentário fixado. Completando o nosso vídeo. Se eu falei a importância do Goiás buscar um novo camisa nova. Um cara que já conhece e também de preferência a Série B do Campeonato Brasileiro. E um jogador que vem entregando muitos gols nos últimos anos, na segunda divisão. É o De La Torre. Você lembra dele? Hoje no Mirasol, 32 anos de idade. Está em reta final de contrato. O vínculo já se encerra agora ao final do mês de dezembro. E ele já pode assinar com qualquer clube. Seja no futebol brasileiro ou no exterior. Nesta temporada de Série B são 9 gols e 2 assistências. Em 29 jogos pelo Mirasol. Brigando pelo acesso para a Série A. Se o Mirasol subir, aí já são outros 500. Mas na segunda divisão ele foi bem pelo CSA. Lá em 2021. Naquela temporada completa ele marcou 24 gols. Na Série B foram 12 em 37 jogos. Passou também na segunda divisão pelo Brasil de Pelotas. Lá em 2020. Eu gosto do De La Torre. É um jogador que tem sim uma boa mobilidade. Não é um craque. Mas é um cara que sabe se posicionar bem dentro da grande área. Fez gol contra o Goiás. Lá no primeiro turno. 1,86m de altura. Ele que é destro. E estava por último no futebol japonês. Aqui no futebol goiano ele jogou também pelo Atlético. Lá em 2022. 9 jogos apenas. Com 2 gols marcados. E 2 assistências. Não foi mal pelo Atlético. Mas não seria um jogador titular. Na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele que é revelado nas categorias de base do Rio Preto. Passou também no Atlético Paranaense. E internacional. Completando o vídeo. Um outro uruguaio. Esse cara está livre do mercado. Maxi Gomes. Muito bom jogador. 28 anos de idade. A última temporada dele foi ruim. No Cádiz da Espanha. Não marcou nenhum gol. Em 33 jogos. Mas já demonstrou um bom futebol. Pelo Valencia. Na Turquia também. Pelo Celtas de Vigo. Lá em meados de 2019. A última temporada dele boa. Regular. Foi pelo Travis Onsport. Em 2022. 23. 7 gols e 4 assistências. Em 33 jogos. Ainda assim é um cara que é convocado. Frequentemente. Para a seleção uruguaia. Já entrou em campo pelo Uruguai. 31 vezes. Não é um jogador barato. Mas como está livre no mercado. Pode sim facilitar uma negociação. Ele que já foi convocado. Por exemplo. Para a Copa do Mundo. De 2022. E 2018. Atleta revelado pelo defensor. No Uruguai. Aqui no futebol brasileiro. Nunca foi contratado. Se eu não estiver enganado. Acho que ele já foi especulado. No Corinthians. E no Atlético Paranaense. Finalizando aqui também a nossa lista. Eu vi alguns torcedores. Tanto aqui do Goiás. Quanto nos outros canais que eu gravo também. Falando sobre o Balotelli. O Balotelli é um jogador muito caro. Até pensei que ele tinha um salário mais baixo. Mas não. Ele foi especulado no Corinthians nessa temporada. E pediu um salário de 2 milhões de reais. Assim. E eu não acho que o Balotelli ganhe isso tudo. No Adana Demispor. Do futebol turco. Eu não acho que ele receba lá. Por exemplo. 300 mil euros. Sendo bem honesto aqui com vocês. Vamos ver se a conta está certa. É. Basicamente isso. 330 mil euros. Eu não acho que ele recebe tudo isso. Num clube mediano. Da Turquia. Jogou também no Sion. Lá da Suíça. Mas é um salário que eu não pagaria. Se fosse aí uns 400 mil. Uns 500 mil reais. Por que não? É um cara que com toda certeza. Além de boa qualidade técnica. Apesar de já não estar no grande centro da Europa há muito tempo. Mas ele sempre consegue entregar muitos gols. Nessa temporada mesmo. São 7 gols em 16 jogos. Até aqui. E o seu contrato vai somente até. Aliás. Ele está livre no mercado. O Balotelli hoje está livre no mercado. 34 anos de idade. Disputou esta última temporada. Na Turquia. Pode deixar a sua opinião. Qual seria a sua solução. Para essa camisa nova do Goiás. Se compensa buscar por exemplo. Um jogador aqui na CLP. Ou um craque. Uma estrela. Um cara nesse sentido. Do futebol do exterior. Tem também. Eu já gravei um vídeo falando. Sobre o Jonathan Herrera. O argentino. Foi oferecido para o Goiás. Esse vídeo na tela final. E a necessidade sim. De chegar esse cara. O Goiás não pode economizar. Na função de um off. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. E se inscrever. Em nosso canal. Fazer a sua aposta. Com a Segurubet. E tem o link também. Do Chapa Louco. Com o melhor lanche de Goiânia. Os dois links. Você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês. Foi o Guilherme. E nos vemos de uma próxima oportunidade. Valeu galera.